As urgências de obstetrícia do Hospital de Braga estão encerradas. A unidade não conseguiu garantir as escalas de trabalho necessárias. É mais um fecho de 24 horas. Entre as 8 horas desta sexta-feira e as 8 horas de sábado, os serviços de urgência de obstetrícia e de ginecologia do Hospital de Braga estão encerrados. É um encerramento de 24 horas das urgências de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga, uma situação que vai repetir-se no próximo domingo. Em comunicado, o hospital diz que não conseguiu garantir as escalas de trabalho necessárias. Ainda assim, o Conselho de Administração diz estar a envidar esforços para que os cuidados de saúde das grávidas e partoriantes da região não fiquem em causa, ao mesmo tempo que diz que está a trabalhar com outros hospitais minhotos, no sentido de atender as doentes integradas na rede de instituições do Serviço Nacional de Saúde. A situação agudizou-se desde outubro passado, já que desde aí saíram 5 médicos obstetras deste serviço por aposentação ou restrição.